Música TV Votorantim, o canal é que é 10, olha agora Lions Votorantim Seja muito bem-vindos, vem com a gente aqui na mais uma entidade, sou E tamo aqui na primeira mesa, QI, vamos falar aqui com nossos parceiros de bancada aqui, como é seu nome? Opa, Anderson Anderson, que bairro que você é Anderson? Itapeva Oi, Itapeva, um abraço pra galera, Itapeva, olha lá Conta pra gente aqui, o primeiro dia que tá vindo na festa? Sim, hoje é o primeiro dia E conta pra gente, quem é que tá aqui na mesa, é parente, amigo? Olha, então aqui que é minha esposa Juliana, meu filho Henrique O filho E esse aqui é meu primo Hoje a mulher dele não pode estar vindo, porque ela teve que ficar cuidando hoje do filhinho dela lá Mas se Deus quiser, semana que vem nós vamos tá aí Como é o nome da esposa? Juliana Juliana, conta pra gente, Juliana Ontem, ontem foi o dia dos namorados Ganhou o presente do namorado, do marido? Ganhei Gostou do presente? Gostei E aí se não desse o presente? Ela não ficou muito, se gostei dela, não foi muito... É, não foi muito convencente não, viu? Desce um jantar romântico, você é bom de jantar romântico? Vou ficar hoje aqui, ó Tá certo Vamos falar aqui com o primo O primo é da onde? Eu sou de Botucatu Botucatu, todo ano vem na festa Primeira vez Primeira vez? Primeira vez Mas Botucatu tem festa boa também É, festa boa, Botucatu é bom Cidade do interior, assim, sempre tem festa boa, né? Tem boa, festas boas Votorantim, como diz a nossa presidenta, a Dilma Queria deixar um recado pra Dilma Ô Dilma! Votorantim é a melhor festa de Votorantim do mundo Isso aí! Isso aí Mandou um abraço pra Dilma É, a Dilma tá um pouco caro aqui a festa Eu te amo, Dilma! Isso aí Tá certo Manda um abraço pro prefeito lá de Botucatu Mano, manda um abração pro Jamil Guri lá, brother nosso O Erinaldo tá mandando um abraço pra ele lá O Erinaldo, eles que ele não conhecem o Erinaldo Ele manda um prefeito de Votorantim, velho Tá certo Vamos mostrar o filhão aqui, ó Olha a cara dele Olha pra câmera ali, ó Olha ali, ó Ó, dá um tchau pra câmera Isso aí Como é o nome dele? Cozão ele tem? O Henrique vai fazer três aninhos, já vai comemorar o aniversário Manda um beijo assim, ó Manda um beijo, ó Olha lá Olha só Isso aí Aê, aleluia! Isso aí Já comeram? Tava bom a comida? Muito bom, muito bom, muito bom Pague mais dias? Ah, se der se for possível, né? Todos os dias, né? Quem paga é a visita ou o visitante? O visitante paga a cerveja. E nós paga a comida. Certo. Olha só. Vem aqui, Jéssica. Vamos mostrar aqui mais uma barraca. Vamos falar com essa família aqui. Oi, tudo bem? Tudo bom. Está acompanhada com quem aí? Estou eu, minha filha, meus erros e o meu neto. O neto. Ela é? Neta. Neta também. Esperando o resto da família para pedir? Não, eles foram ali comprar os ingressos para fazer o que é. Não comprou antecipado? Não. Não. Para concorrer o carro. É, mas nós ainda tiramos o carro. Nós estivemos aqui. Que bairro que é? Do Mont Blanc. Está gostando? Estou. Está certo. Dá um tchau para a câmera lá. Dá tchau lá. Dá um tchau. 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 Isso aí. Vamos falar. Vamos falar com essa moça bonita. Você tem uns olhos bonitos, sabia? Obrigada. Que coisa você tem? Oito. Oito anos? Você veio assistir o Frozen? Não. Não? Não gosta do Frozen? Gosto. Ah, é? Vai andar nos brinquedos? Já andou? Mas o Frozen não é. Quando é? Frozen foi hoje à tarde. Perdeu o Frozen. É o Olaf lá, o boneco lá, né? Dá um tchau para a câmera lá. Aê. Isso aí. Bom apetite aí para vocês. Isso aí. Vamos andar aqui. Vamos andar na festa junina de Votorantim. A mãe chegou agora. Vem aqui, Jessica. Vamos falar aqui. Olha só. Vem aqui, ó. Vem aqui. Isso. Passa aqui. Vamos cumprimentar aqui o nosso grande fotógrafo da cidade de Votorantim. Grande não. É enorme. O melhor fotógrafo da cidade. Acho que nem de Votorantim, né, André? É da região. É o... É o... É um dos tops da galáxia, né? Nosso amigo Marcos. Muito obrigado. Mais uma festa, né, Marcos? Sim. Curiosidade. Quantas festas você já fotografou? Eu já estou... Desde 2004 fotografando. Isso varia tanto dos cantores como também as entidades, né? Que é importante divulgar, né? Você faz aí um apanhado em cada entidade, junta a galera, para mostrar, né? Exatamente. A gente prestigia bastante as entidades, né? Para o trabalho deles e a festa, de modo geral. Tá certo. Também dá para tirar foto, assim, de alguns pratos, algumas coisas assim. Exatamente. É que agora nós estamos esperando chegar um prato, que vamos fotografar o prato, para postar, para divulgar e vamos comer também o prato. Tá certo. André Reis aí, ó. O André, preparado aí, André? Como sempre. Pegou uma missão difícil, né, com o Marcos aí, né? Não, na verdade é o seguinte, a gente tenta mostrar, Carlos André, tudo que as barracas produzem, né? Então, a nossa proposta, a prato é mesmo para levar para que vocês venham e mostrem para a população todas as delícias que eles fazem aqui, todas as coisas típicas. E esse é o nosso papel. A gente vem para, na verdade, mostrar essa variedade. Espero que todos possam vir depois, degustar. Acho que é muito bom isso. Primeira entidade aí, já que você está fazendo o trabalho aí, ou já... Não, não, a gente já vem... Na verdade, a festa para a gente já começou há vários dias, né, como você sabe. Então, hoje a gente vem... Agora, a nossa meta é divulgar para que venha mais e mais público presidiar essa festa que é beneficente. Isso aí, esse é o André da Secom. Parabéns pelo trabalho aí, pela divulgação. Parabéns aí pelas imagens aí, as fotos aí. O trabalho de vocês também, né? Isso aí, estamos juntos, né? Estamos juntos. Tudo junto e misturado, né? Com certeza. Isso aí, falou aqui a equipe de comunicação aqui de Votorantim. É isso aí agora. Esse é o Lions Votorantim. Sejam bem-vindos aqui. Vou falar com essas moças bonitas aqui. Oi, tudo bem? Oi, tudo. Vocês vieram combinando hoje, né? São amigas? Somos. Tá certo. Você é de que cidade? É Sorocaba. Sorocaba, Sorocaba também, né? Que bairro que é? Vila Carvalho. Vila Carvalho. E qual que é o seu nome? Joelma. Joelma. Primeiro dia na festa. Sim, é o primeiro dia. Foi na festa junina de Sorocaba? Não, não fugi. Não? Preferiu o de Votorantim? Sim. Tá certo. Comprou o ingresso antecipado? Não comprei na hora. Tá certo. Trouxe o namorado ou tá em busca? Não, a gente só veio pra assistir a gente. Tá certo. Quem é mais namoradeira aqui? Você ou ela? Nenhuma das duas no momento. Tá certo. Tá bom o prato? Ainda não provei. Tá certo. Bom apetite, então. Então, isso aí é a festa junina de Votorantim. Jéssica, vamos aqui. Vamos aqui. Vamos tirar uma foto. Filma ele lá. Filma ele lá. Olha lá. Foto pro Marcos. Olha lá. Aê, obrigado Marcos, fotógrafo. Olha isso aqui. Olha lá. Vamos lá. Vamos falar com o meninão aqui. Como é o seu nome? Otávio. Otávio? É. Otávio o nome dele? Como é o nome dele? Otávio. Otávio. Então, essa aí. Conta aqui pra gente. Como é o seu nome? Ai, meu Deus. Como é o nome dela? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Aqui a família unida. Olha, como é o seu nome? Oi, tudo bem? Dá um cháu pra câmera lá. Esse é o Miguel. Vamos falar com ele, Jaqueline. Maria de Lourdes. Fala aqui. Quem paga a conta aqui? Você ou ele? O sogro. O sogro? É. O sogro paga a conta? Nós dois. Racha, né? Se não, já dá. Oh, aí tá certo. Vocês são de Votorantim ou Sorocaba? Votorantim. Que bairro? Serrano. Serrano. Meu vizinho. Serrano 1 ou 2? Vai lá, o Serrano 2? Lá. 2. É, meu vizinho de novo. Que rua? Rua 2. Ah, rua 2. Rua 7. Já tô entregando onde mora, né? Daqui a pouco, enche de gente lá em casa pedindo autógrafo, né? Vamos falar com ele aqui, ó. Vamos falar com ele aqui. O que que você quer saber mais? Você é do Serrano 2, né? Tá gostando da festa? Já disse. Oh, com certeza. É maravilha as festas de Votorantim. Aqui é sempre. O que você mora no Serrano lá? No Serrano eu moro há 5 anos. Em Votorantim, 20 anos. Tá certo. A galerinha lá da Rua 2, lá. O Toninho, o cabeleireiro. Meu parceiro, meu vizinho. Eu moro do lado dele. Tá certo. Tá bom? Já pediu ou não pediu? Não, tô na comanda ainda. Acompanhar a família? Com certeza. Tá um pouco, cada ano mais caro, mas dá pra dar um ajuste, né? Um orçamento, guardar um pouquinho. Como tá quebrando as pernas esse ano, o ano que vem eu venho de muleta. Tá certo. Falei com quem? Paulo Gomes. Paulo Gomes, é isso aí. Jéssica, vem aqui, ó. Vamos mostrar essa família bonita aqui. Olha só. Vamos falar com ela aqui. Olha só. Tudo bem? Ela tá comendo primeiro. Vamos esperar ela comer. Vamos falar com ela aqui primeiro. Como é seu nome? Josiele. Josiele. Você mora em Votorantim ou Sorocaba? Sorocaba. Que bairro? Jardim Simos. Jardim Simos. Conheço o bairro. Apresenta aqui pra nós a mesa, quem é quem, o nome. Minha mãe, Adriana. É mãe? Eu achei que eram irmãs, juro. Eu achei que eram irmãs. Mãe? Padrasto, Wesley. Padrasto. E a minha irmãzinha, Isabelle. Isabelle, olha só. Mamãe, então, aqui? Mamãe. Olha só. Dá muito trabalho? Quais ela tem? Tem 18. 18. É filha também? Filha também. Quem dá mais trabalho aí? Nenhuma. Nenhuma? São comportadas, então? Já tem namorado? Tenho. Tenho, tenho. Tenho ou não tenho? Tá certo. O importante é que a mamãe tá de olho, né? É. Tá certo. Conta pra gente, como é o nome do marido aí? Wesley. Wesley. Vou fazer uma pergunta pra você, ele vai responder confirmando, hein? Dia dos namorados. Ganhou presente ou não? Ganhei. Ganhou? Gostou? Gostei. Ah, tá. Vamos falar com ele. Ah, e se não desse o presente, né? Aí o bicho pegava, né? Tá certo. Jéssica, vem desse lado aqui, ó, pra mostrar o rosto bonito dela. Aqui, ó. Fala como é o nome dela. Vamos ver se ela fala o nome. Ela tá comendo. Fala o nome pra mim, pra ela. Isabelle. Isabelle. Tudo bem, Isabelle? Tudo. Você vem assistir o Frozen ou vem andar nos brinquedos só? Só vem assistir, é, vem brincar. Tá certo. Andou já nos brinquedos? Ainda não? Sim. Já? Gostou? Gostei. Agora vem comer pastel, né? É. Tá certo. O pastel é bem pedido pras crianças, né? Sim. Os pratos são bons. Saboreou algum prato diferente aí? Os típicos, né? Os típicos. Os pratos típicos, né? São dos Sorocaba Simos, né? Isso, já disse. Todo ano vem na festa? A gente procura vir, né? Mas vem sempre um dia. Não vem todos os dias, mas... Foram na festa de Sorocaba? Mais ou menos. É. A festa de Votorantim é boa? Melhor, é melhor. E os shows? Como tá a agenda de shows esse ano? Ah, a gente procura mais vinho e mais pra trazer a criançada no brinquedo. A parte do show... Tá certo. Parabéns aí pela família. Bom apetite aí pra vocês. Festa Junina de Votorantim. Ai, centésima festa junina. Vou falar com essa moça bonita aqui, ó. Olha lá. Moça bonita. Olha os bonitos. Como é seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz, quantos anos, Ana? Eu tenho 10. 10 anos. Mora em Votorantim, Sorocaba? Votorantim. Que bairro? Parque Bela Vista. Ah, Parque Bela Vista. Aqui pertinho, né? Dá pra descer a pé, né? Não. Conta pra gente. Apresenta pra nós a mesa aqui. Quem é quem? A minha mãe. Mãe. E minha prima. A prima. Tá certo. Vamos falar com a mãe aqui. Quem dá mais trabalho? A filha ou a sobrinha? É sobrinha? Sou a minha sobrinha. As duas dão trabalho. Tá certo. Quem é mais namoradeira aqui? Nenhuma delas. Tá certo. A tia e a mãe tem que ficar de olho, né? É do Parque Bela Vista, né? Sou. Tá gostando da festa? Todo ano vem? Sim. Todos os anos eu participo. Meu pai trabalha na barraca do Lyle. É o meu pai? É o meu pai. Todo ano a gente entrevista ele. Vamos falar. Vamos falar com ele aqui já. A gente vai entrar lá pra mostrar as variedades, né? Eu falo com quem? Na moradeira. Eu corto elas. Corto ela, né? É o Eliseu. Que é o Eliseu aqui da Lions, né? Conta pra gente, Eliseu. Esse ano a Lions. Mais uma vez na festa junina. Eu acho que é uma das entidades mais antigas. Uma das... Se não é a mais antiga, é uma das mais antigas, né? É, nós já vamos fazer 48 anos de Lions. E mais uma vez na festa, o trabalho beneficente, no qual a gente procura, com toda a arrecadação da nossa festa junina, ajudar as pessoas menos favorecidas da nossa cidade. Então esse é o trabalho do Lions, o trabalho voluntário do grupo do Lions. E aí se a família não vinha aqui, né? É, dá prejuízo pro voo, mas tudo bem, faz parte, né? Tá certo. Conta pra gente, o Lions, né? Tem as domadoras, né? Como que fala? É, o companheiro leão e a domadora. E quando a mulher, ela é solteira ou viúva, enfim, ela não tem marido, ela é companheira leão. Companheira leão. Muito legal. E conta pra gente os pratos esse ano da Lions. Não entendi a pergunta. Os pratos esse ano. Ah, os pratos é o de todo ano. Nós temos aqui, ó, a sopa de ervilha, caldinha de feijão, arroz é carreteiro, os lanches é bauru, contra filé, ninhom, calabresa e o tradicional pernil. Isso aí, arrasando aqui a Lions, né? Então vamos entrar lá, mostrar um pouco o que a Lions tem lá na cozinha, pode? Exatamente. Pode ir lá, que o pessoal vai levar vocês até lá, pra vocês verem o trabalho nosso dentro da cozinha, com todas as nossas domadoras também, que são voluntárias. Tá certo, vou levar chicotada das domadoras lá, né? Não vai não, as domadoras são gente boa. Tá certo. Vamos lá, Jéssica, TV Voltarantil, canal Arquedez, uai. Olha quem tá aqui, ó, o Rubens Mezadre, não pode faltar, né? Chegou na Lions, não falar com o Rubens Mezadre, não tem graça, né, Rubens? Mais uma vez aqui, parabéns pelo trabalho, né? Junto ao presidente Zé Carlos, né? E você aí, assumindo também o distrito aí, né? Fala rapidinho, que o povo movimenta aqui, né? Fala rapidinho, eu quero primeiro agradecer vocês, que vocês que fazem parte da festa, vocês que fazem com que a nossa festa tenha essa divulgação. Então, primeiro, eu quero agradecê-los pela presença, mais uma vez, aqui na nossa grande festa junina. É a domadora? É a minha domadora. E quanto ao Lions... Domadora? Oi, isso, Marilene. E quanto ao Lions Club, nós continuamos, o Lions Club tem uma frequência, uma... Mais de 40 anos já. Mais de 40 anos que nós estamos aqui participando ativamente. Dando o nosso trabalho voluntário de todos nós, em prol das causas dos mais necessitados da cidade. Que nós fazemos questão absoluta. Nós não ganhamos nada, tudo pelo contrário. Ganhamos o prazer, a alegria do coração de poder saber que nós estamos colaborando com um segmento da sociedade que está um pouco distanciado e que necessita mais do que nós. Fora da festa junina, o Lions, os projetos, trabalhos, como que funciona durante o ano? Então, esse dinheiro arrecadado, esse dinheiro que nós arrecadamos na festa do show, que nós fazemos em novembro, mais algum evento que nós fazemos no mês de abril, que pode ser um desfile de modas, um show de prêmios, toda essa arrecadação, oriunda desse trabalho, ela é distribuída através do nosso trabalho para as entidades. Nós prestamos o trabalho aí de entrega de enxovais para recém-nascidos, que é uma marca forte do Lions. Você sabe muito bem que existem mães que vão dar à luz e vão até o hospital municipal e não tem roupa sequer para sair de lá as crianças. Nós doamos esses enxovais, recentemente doamos dez enxovais para a Santa Casa. Fazemos um trabalho de colaboração com a PAI, fazemos um trabalho de colaboração com os vicentinos, com a DV, com o GEPAS de Sorocaba, enfim, com o ProMulher. Então o Lions está sempre coparticipando com todas as entidades para que a gente possa, através desse trabalho voluntário, denodado de cada elemento nosso, fazer com que a sociedade reconheça o nosso trabalho. E o Lions, agora em 2017, comemora 50 anos de serviços bem prestados em Votorantim. Parabéns a Eliseu. Domadora, fala um pouco, convida o pessoal para vir. Nós também, as mulheres, nós participamos da doação dos enxovais e também nós temos o Clube de Mães. O Clube de Mães funciona todas as segundas-feiras no Salão Paroquial da Igreja São João Batista. Nós convidamos a todas as mulheres que quiserem participar. Nós temos cursos de artesanato, pintura, pet-colagem e outras atividades artesanais. Vocês comentaram em várias outras entidades que estão aqui na FES. Então não tem essa concorrência. É legal essa interação com outras entidades que também estão aqui na FES, um ajuda o outro. A gente interage. E essa interação é que faz também com que o município tenha, através do Comas, que é a entidade oficial, a Comissão Municipal de Assistência Social, ela também veja em nós esses colaboradores diretos. Isso aí, falou o Eliseu, falou a Domadora, parabéns aí o Rubens, o Rubens, o Eliseu, já falei. Parabéns para o Zé Carlos, está lá no caixa, lá, muito cliente, né? Fala, resuma para a gente os pratos aqui, novidades. Olha, nós temos, para começar, o nosso prato carro-chefe aqui é o Big Lions. É um lanche que nós denominamos com o próprio nome do Lions, que é filé mignon, a calabresa e o queijo. Tem uma saída maravilhosa, assim como tem. Aliás, nós estamos vendendo muito bem o arroz carreteiro, o creme de ervilha, o contra-filé, o filé mignon, o pernil que sai maravilhosamente bem, as porções. Enfim, esse ano passado também nós já colocamos a porção de Torresmo, que pegou muito bem aqui. Então, nós vamos diversificando o Bauru, que não tinha, e que nós colocamos. Então, nós estamos diversificando para oferecer uma demanda maior, uma oferta maior para aquele público que vem prestigiar a nossa barraca. Não pode parar, né, Rubens? Não, não vamos parar nunca, se Deus quiser. Parabéns aí, Zé Carlos, Rubens, eu, toda a galera aí. Vamos entrar lá agora, a Jéssica já está de toquinha. Vem aqui, Jéssica, vamos entrar. Vamos entrar, vamos mostrar aqui. Olha aqui, os nossos parceiros aqui. Olá, olá, estamos aqui com os nossos amigos aqui, ó. É eu e a Jéssica aqui, ó. É isso aí, fala aqui comigo, oi. Oi. Como é seu nome? Edneia. Edneia. Está bonita a decoração aqui, né, Edneia? Está. Todos os anos está aqui nos Lions? Não, esse é o primeiro ano. Primeiro ano? O Lion de Votarantim. Olha que legal, você é uma domadora ou é uma companheira Leão? Eu sou a companheira Leão. Está certo, o importante é trabalhar aqui, né? Uhum. Vamos entrar lá, quem sabe a gente tem uma boquinha lá, né? Vamos lá. Olha lá, olha aqui. Entramos aqui nos Lions para mostrar os bastidores aqui. da cozinha do Lions aqui para mostrar tudo o que o Lions faz. Aqui, oi, tudo bem? Tudo, hein? Como é seu nome? Emília. Emília, olha. É a boneca Emília lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha aqui, estamos aqui com a boneca Emília, que linda. Conta para a gente, são os meus olhos. Meus olhos estão como uma remela aqui, mas... Vamos lá. Muito trabalho, né? Conta para a gente, muito trabalho, fazendo com amor. Muito, muito, muito. Todos os anos está aqui no Lions? Todos os anos. Colaboração de todos os companheiros que aqui têm muita união. Qual é o seu serviço aqui? O meu é cortar carne para fazer o arroz, a linguiça. Dá pão para a turma. As cozinheiras estão lá, vão falar com elas. Tá certo. O que ela está fazendo lá? Ela até queimou a mão. Olha lá, olha lá. É creme de milho. Faz parte, né? Faz parte, né? Vamos falar com ela aí. Olha só. Olha lá. Viu? Está tão bom que você nem quer levar para o cliente. Tudo bem, amor? Está certo. Esse é o creme de milho? Esse aí é o creme de ervilha com bacon. Creme de ervilha com bacon. Vai direto assim ou vai ser colocado? Não, esse ela vai comer aqui. Ela vai comer aqui? Está certo. Tem um pote bonitinho, com torradas. Torradas. Olha, que legal. O pessoal aqui fazendo torresmo também, né? Torresmo. O bacon, tudo. Tem muita coisa aí o Lion preparando aqui, né? Vou falar com a presidente aqui. Essa é a nossa presidência. Presidente é o Zé Carlos. Você é a domadora. A domadora do Zé Carlos. A gente falou lá com o Rubens, falamos também com o Liseu. O Zé Carlos estava no Caixa, né? Muito trabalho, né? Ser domadora. Bastante, mas a gente faz o maior prazer. Mas é gratificante, né? Gratificante. A gente vê o pessoal se alimentando, o pessoal trabalhando com alegria, né? E todos os anos nós temos toda a nossa equipe. Nós fomos em 39, nenhum falta. Tá certo. Todo ano você está aqui? Como que é? O primeiro ano, o segundo? Quarto ano. Agora é o segundo ano de que nós voltamos, somos eleitos novamente. Olha, que legal. Parabéns aí pelo trabalho, né? Convido o pessoal, porque está mais vivo aí. Canarca é 10 aí para soborear os pratos do Lions. Verdade. Ó, pessoal, nós temos um creme de ervilha maravilhoso. Esse do lado aqui? Mostra o creme de ervilha aqui, olha só. Normalmente, as mulheres, né? O feminino que gosta. E os lanches que são o Big Lions, que é o que mais sai. O lanche de pernil, que o pessoal adora. E venham saborear aqui com a gente, que vocês vão ser recebidos com muita alegria. Isso aí, antes de encerrar, vamos mostrar ali as carnes ali. O pessoal preparando aqui. Olha só. Olha, dá um cháu para a câmera aí, ô. Dá um cháu para a câmera aí. Dá um cháu. Preparando aí. Muito trabalho, muito trabalho. Fazer... Ó, esse eu conheço, hein? Esse está todo ano aqui, né? Vamos na massa? Segundo ano já, estamos aí. Está certo. Viu? Aqui não tem nada genérico, né? Aqui é tudo original. Original. Está certo. Falei genérico porque a gente trabalha na farmácia. Deu para entender agora aqui, né? Olha só. Vamos aqui falar com o pessoal. Já falei com você? Já falei aqui. Então vem aqui. Vem aqui, Jéssica, para a gente mostrar uma geral aqui, ó. Para mostrar o Lions. Pessoal do Lions, dá cháu. Aê, vem para cá. Aê, TV Botronetinho, o canal é que é 10, uai. Aê, TV Botronetinho, o canal é que é 10, uai. Aê, TV Botronetinho, o canal é que é 10, uai.